Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, seja bem-vindo ao canal Prata Game Sem Limites E galera, hoje eu vou estar reagindo a um vídeo que está circulando na internet Do grande mito Kratos, em que ele supostamente fez comentários homofóbicos Eu já tinha feito um vídeo dele em relação a isso, de ele falar algumas besteiras E eu posso adiantar que eu, que me considero um ogro Um cara com pensamento de velho, de homem das cavernas Não tem esse tipo de atitude E fora que eu joguei o jogo e não vi nada demais disso aí do que ele vai falar Essas atrocidades ridículas, esse incômodo que ele tem É nojento, tipo assim, cara Você não entendeu nada do jogo, cara Sabe? Você não entendeu nada Mas vamos olhar essa merda aqui Vamos lá, eu vou deixar passar o vídeo todo Eu não sou aquele cara que fica pausando a parada E eu vou deixar passar tudo e depois eu vou falar Vamos lá? Pior que lá é um chinês trans É, o povo não estava aqui Aquele chinês que anda com a L é trans É trans, meu Deus Chega dessa palhaça Isso aí, cara, é uma menina, velho É a Lili, o que que tem? Lili ou Lili, não sei Esse troço É uma menina trans Que se transforma em homem Esse troço Que ódio Eu gosto de buceto Olha como é que o cara é afetado Um metamorfo Os cabelos estão caindo Ninguém vê isso, cara Ninguém percebe essa simetria, velho Aqui a gente tem um Menezinho java Lá ele tem um MNXXX Aqui tem um moleque longichota Lá tem um homem que parece um homem Ah, para, vamos lá, cara É tabo de família, exatamente, cara Tabo da camisa Tabo da camisola Esse aí é esse, meu Deus Esse aí é o grande entendedor De games O personagem é foda Porque é hétero Não, porra O Owen não comeu a Hebe, não, porra Olha o burro, olha o burro Bem, como vocês puderam ver, né Como vocês puderam ver aí, né O vídeo do grande mito Kratos Preocupado Porcos Gamers Acabaram com o jogo dele O jogo, porra, favorito Atingiram a masculinidade dele Ai, eu me sinto oprimido Meu Deus Ai, Deus do céu É o que eu falo Vou repetir Eu, eu Sou um ogro Tenho pensamento de velho De homem das cavernas Cara, eu não tive esse pensamento Joguei o jogo na moral De boa Entendeu? Entendi cada grupo que existe ali Cada um segue Cada grupo segue as suas ideologias Cada pessoa segue aquilo que acredita Em sua ideologia E isso deve ser respeitado Você concordando ou não Entendeu? Você não concorda Porra, beleza Mas E respeita a parada Entendeu? Não deixe isso afetar você Sabe? E Cara, as merdas que você falou Tipo Ali, ah, seu velho Tá descendo a hippie em mim Quer dizer que o cara Tá pegando pesado nele ali no trabalho Pô, tá fazendo bastante cobrança Que porra é essa, cara? Eu acho que você é um viado incubado, cara Você deve ser um viado incubado Porque não é possível, cara Você ficar tão preocupado Cara, eu vou Eu vou te fazer um desafio, cara Eu quero que você refute A porra do meu vídeo do Joey Porque você falou muita merda do Joey Eu quero que você refute Cada parágrafo meu ali, cara Tenta refutar Você não vai conseguir Não vai conseguir Porque você é um lixo de pessoa Você é um lixo, cara Você é um lixo, cara Entendeu? Você é um lixo É um lixo Você acha que você é mito Que você joga pra caralho Você não joga porra nenhuma Vai falar o que de mim agora? Eu tenho mais platina que você E aí? Você vai falar o que pra mim? Eu quero que você fale pra mim Eu quero que você fale que você joga mais do que eu Mais exclusivo do que eu Mais jogos do que eu difíceis Eu duvido, cara Você não é bom em nada do que você joga Entendeu? E você ainda tem uma opinião de merda Entendeu? Fazendo esse tipo de coisa Falando esse tipo de merda que você falou Entendeu? Só mostra que você sim Se mostrou uma pessoa homofóbica Entendeu? Quem pode te acusar realmente ou não é a justiça Mas o que parece no vídeo é que você é uma pessoa homofóbica Cara, sinceramente, o vídeo nojento Patético da sua parte Isso é patético Patético Você é burro Você é fraco como jogador Você é fraco pra dar opinião Porque você é burro Então um puxa o outro Então você é uma pessoa fraca De tudo Fraca mentalmente Fraca espiritualmente Você é fraco em todos os sentidos Entendeu? Se você for cancelado ou não Você é mais do que merecido Beleza, pessoal Essa é a minha opinião Deixem aí nos comentários o que vocês acham Desculpa aí Eu me exaltei um pouco Mas Cara, não dá O jogo é foda Eu vou falar pra vocês De jogo grande do Playstation Eu só não joguei o Ghost of Tsushima ainda Do Playstation Não vou contar Final Fantasy E o Death and Strange Que eu não joguei Mas não são IPs da Sony E pra mim O The Last of Us superou o Bloodborne Que até o momento Até antes de eu jogar o The Last Era o melhor exclusivo do Playstation Seguido do God of War E agora o God of War Que é o terceiro O Bloodborne em segundo E esse jogo em primeiro Em aspectos técnicos Gráficos A história que eu vou explicar O final me impediram Eu falei que eu ia fazer sim A explicação do final do The Last Eu vou dar a minha visão Uma visão Bem detalhada Muito boa Entendeu Vocês podem esperar aí Uma boa análise De final do jogo Beleza Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Obrigado.